Bom, galerinha, eu não sei o que eu virei, mas se você não deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra dois amigos seus, eu nunca mais vou voltar se eu quero antes. Então, por favor, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque se você não deixar o like e se inscrever, eu nunca mais vou voltar ao normal, nunca mais mesmo, sério. Por favor, eu tô contando com cada um de vocês aqui embaixo, por favor, sério. Eu conto com vocês aqui embaixo, amo vocês. Ai, meu Deus, esse lamen tá muito gostoso. E Tiraco, eu quero mais um. Mas você já comeu vários, garotinho, você não pode comer mais um, você nem me pagou nenhum ainda. Coloca tudo isso na conta do meu pai. Vai, me dá mais um, me dá mais um, eu tô com fome, eu tô com fome. Vai, Tiraco, me dá mais um lamen. Eu tô ficando irritado, me dá mais um lamen. Faz o seguinte, marca o outro lamen na conta do Sasuke Uchiha. Pode marcar, ele deixou. Bivou? O que que você falou? Nada, obrigado pelo lamen, mas você nem me pagou. Ai, Sasuke, eu posso marcar na sua conta mais um lamen pra ele? Ai, meu Deus, pega isso aqui, pega isso aqui, vai. Ah, obrigado Sasuke, mas eu posso marcar quando ele pedir lamen na sua conta? Não! Ah, bom, ele já marcou mil duzentos e trinta e um lamen na sua conta. Ah, 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 ah. C-c-caroto. Ah, meu Deus, agora sim eu tô fiado. Ai, meu Deus do céu. Não! Calma, calma, não precisa fazer nada de mais, calma. É só mil duzentos e trinta e um lamen, calma. Duzentos e trinta e um lamen. É, não é trinta e um lamen, pode ficar tranquilo. Ah, então você vai pagar, então? Tá bom, eu pago, eu vou ganhar aquele torneio mesmo, pode ficar tranquilo, eu pago. Eu acho que não vai ter torneio nenhum. Como assim? Porque... Tá, vem comigo, vem. Aonde? Vem comigo aqui. Eu tô comendo lamen, eu não vou ir com você. Vem logo! Pessoal, se você me falar, onde você tá me levando? Olha, ele parou o sol. O que que tem, o sol? Eu... Eu tenho que... Pedir sua ajuda. Minha ajuda? É. Você, Sasuke e o T-Rap, pedindo a minha ajuda, não vou ajudar. Você não vai ajudar. Claro que não, você não me ignorou, falou que eu sempre fui, eu sou inútil, que eu sou uma criança e tudo mais. Mas não vou ajudar. Caroto! Você não quis me ajudar, agora eu também não vou ajudar. Caroto! Não vou ficar comendo lamen e marcar mais na sua conta. Vem aqui! Não vou! Vem aqui agora! Ai, aonde? Vem aqui agora, a gente não pode conversar aí sobre isso. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu que é tão importante, que você não tá conseguindo nem falhar direito? A gente tem que resgatar uma pessoa. Resgatar uma pessoa? É, você me ajuda? Hum, não. É... 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 O seu... Pai. O quê? É. O que aconteceu com o meu pai? Ele foi sequestrado pelo Hagoki. Tá, eu ajudo então, você com o meu pai, eu ajudo. Mas tá, então vamos lá agora, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas a gente tem que treinar. Treinar? É. Eu não preciso treinar. Você precisa sim. Eu acabei olhando de longe e descobri que a gente tem um ponto fraco. Que ponto fraco? Você vai descobrir, vamos indo, vamos. Tá, onde você vai me treinar? Vem comigo aqui. Ai, meu Deus do céu. A gente não pode ir lá direto agora, assim, tipo, sem treinar? Não. A gente vai perder tempo antes de ficar treinando aqui. Hum, que droga, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Tá, o que você quer fazer aqui? Bom, tem um ponto fraco muito... Muito... Forte na gente. O quê? Se a gente presta atenção usando o nosso poder no nosso olho, em alguém, ele acaba sendo fraco em outro lugar. Você quer dizer, se eu usar o meu olho universal em você, outra pessoa pode vir me atacar? É. Esse poder é concentrado, entendeu? Entendi. É que nem um tiro... Um tiro reto, entendeu? Entendi. Então... Se você errar, você errou. Pera, como que você descobriu isso? Eu fiquei observando o seu pai de longe. E você não fez nada? Eu tava paralisado. Ai, tá. Tudo bem. O que você quer me treinar? Vai, vamos trabalhar com o que eu preciso e ir atrás do meu pai. Não posso deixar ele assim. Tá, vamos lá. A gente tem que aprender a concentração de poder usar o poder em múltiplas horas, entendeu? Será que isso é possível? É. Já que você não importa, você já tá usando o 100% do seu olho, a gente tem que esconder um pouco. A gente só vai usar o nosso 100% quando a gente for necessariamente necessário, ok? Tá bom, então. Vamos ver, então, se eu consigo usar o 100% em você. Pode ir lá? É, em mim? É, não tem mais nenhuma pessoa aqui, tem? Então, né? Pode ser. Vai, 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 vai em mim mesmo, vai. Tá bom. Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que usar todo o meu poder em você. E depois eu tenho que conseguir usar o meu poder novamente. Em duas vezes, vai. O olho universal! O que é isso? O que é isso? Impossível. Ele tá vendo agora o pior momento da vida dele. Que imagens são essas? Coisas que nunca existiram na minha cabeça? Como assim? Agora, eu preciso concentrar e usar mais o meu poder. Mais o meu poder. Eu preciso expandir o meu chá, cara. Eu preciso de mais poder. Mas não, meu pai. Eu tô vendo ilusões. O que? O que? O que que eu virei? Desperta! O que que é isso? Eu não sei o que eu virei. Pois é. Eu não sei o que eu virei. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Você tá bem? Eu tô. Eu consigo controlar, mas eu não sei o que eu sou mais. Esse poder. O que que tem? É o poder da besta. Poder da besta? Como assim? Eu não sabia que teria algo disso em você. E eu sinto como se eu pudesse controlar mesmo que essas formas, sabe? Se eu treinar mais, eu acho que eu consigo controlar, tipo... Pera, será que você consegue criar essas bestas? Será? Mentira. O que? Já que você é meio que o garoto da profecia. Você deve fazer essas coisas. Você acha que eu consigo criar isso? Eu acho que talvez sim. Porque não tinha em você isso. Eu não tinha achado nenhum pingo de energia dessa em você. Eu acho que eu posso usar o chacar dela. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mas eu sinto que eu consigo meio que... Por exemplo, se eu quiser fazer essa besta com o chacar da água, por exemplo, eu consigo. Você consegue? Eu acho que sim. Eu só tenho que treinar um pouco mais. Meu Deus. Será que com esse poder eu consigo salvar o meu pai? Relógico, consegue. Será que eu tô forte? Realmente forte? Ai! Isso machucou? Isso é sério? Você tá brincando comigo, né, bivô? Não. Isso parecia que uma fera gigantesca me arranhou. Mas eu nem tô gigantesco. Eu sei. Meu Deus. Mas então, esse é o problema? Parece que uma fera gigantesca me arranhou. Sério? Meu Deus. Eu acho que eu não sei quanto poder eu posso ter. Então, se eu usei meio que o 100% do meu olho, esse poder veio despertar em mim. Vai saber o que eu posso fazer se eu usar 100% do meu olho. Eu posso despertar outros poderes, habilidades muito maiores que isso. Sim. Então, a gente tem que continuar treinando. Vamos treinar então, bivô? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.